O acidente aconteceu na rodovia Brigadeiro Faria Lima, quilômetro 326. No veículo, cinco passageiros, duas crianças. Uma delas, por volta dos dois anos de idade, e outra, segundo a polícia, aparentava ter um pouco menos de dez anos. No banco de trás, estavam essas duas crianças e ainda uma senhora, que aparentava ter 70 anos. Nos bancos da frente, o motorista e sua esposa. Rosimeira estava de moto, sentido contrário da pista. Fez o retorno na tentativa de ajudar as vítimas. Eu olhei e falei para o meu filho, acidente. Falei, vamos voltar lá. E quando nós voltamos, já estava a moça lá no chão, o homem, e as crianças já estavam gritando aqui. Aí parou a moça do carro que estava atrás dele, e já foi segurando a criança, que estava toda desesperada. E as crianças falavam alguma coisa? O menininho exerce gana. E o menininho só falava que era lá da Nova Barretos, que eu perguntei para ele, e ele estava desesperado, queria ligar para a família. A senhora comentou que ele falava da mãe dele. Da mãe, que ele queria ver a mãe dele, como é que a mãe dele estava. E eu falei que estava bem, mas na verdade a mãe dele já tinha até morrido. A esposa do motorista, com impacto, morreu no local. As outras quatro vítimas, o motorista, as duas crianças e a senhora, foram encaminhados à Santa Casa. O motorista, em estado gravíssimo. O delegado explica o que pode ter acontecido. É que ele vinha sentido colina aqui para Barretos, e foi fazer uma ultrapassagem, de dois ou três veículos, e quando ele perdeu o controle lá, isso no leito carroçável da pista, que são duas pistas, e aí ele adentrou o canteiro do lado direito, que também divide com a alça da pista aqui, o tipo de uma valeta no meio do gramado. E ali ele bateu, descontrolou, e quando ele veio, ele capotou. A polícia agora investiga o caso. Nisso, vamos fazer o boletim com a polícia rodoviária no plantão, e eu vou requisitar também o exame toxicológico, porque segundo informações aí, há informações de que ele teria ingerido bebida alcoólica.